A CIDADE NO BRASIL Vem pra elas! Essa é a sala, a sala é a sala. Eu escrevo? Eu escrevo? Eu escrevo? Eu escrevo? Eu escrevo? Eu estou falando de uma coisa em casa, e eu estou ficando na sala. Sim, eu sei que você é pura de sala, eu estou ficando com você, né? Eu não sei se tiver isso aí também. Eu não sei se tiver isso aí também. E oi? E oi, oi? E oi, oi e oi? Não, eu não! E oi! Vou dar tudo com um alcundes. Não às, ele é por isso. E oi, oi, oi... E oi, oi... Eu estava tentando ela! Eu dei um cérebro de férias Não, não! Não, 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 não... Não, mas você vai roubar a ela! Ela falou pra mim que eu sabia, eu nunca queria falar dela. Mas cobinou. Mas a gente não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Mas eu não quero falar. Não pode falar. Não pode falar.